Olá, pessoal do Gloide! Estamos aqui agora, depois da apresentação, nosso banquete, a minha espalha. Vou mostrar o banquete. Rodrigo já comeu, Nilton com a boca cheia, a Lilith também, Fri, vai, já fio, Michele com medo, Renato, todo mundo. Estamos aqui em nosso grupo, na Igreja Batista Caminho das Águas. Churra, não vai ver, não. Ali, ali, ó. De São Gonçalves, prestando mais uma vez a nossa peça. E todos vão dizer oi, tchau, tchau! Beijo!